De manhã cedinho Que pera das crianças abandonadas São tratadas com desprezo de uma forma desumada Desvalorizadas e respeitadas Marginalizadas e discriminadas Que pera das crianças abandonadas Socorro, socorro, ajuda-nos Socorro, socorro, ajuda-nos Elas não merecem não Elas não merecem não Elas não merecem não Elas de sofrimento Elas não merecem não Nas ruas da cidade Lá estão elas mendigando Peracinhos de pão pra comer Nos cantinhos fomear Caras cheias de lágrimas E tristeza Elas não merecem não Esse sofrimento Elas não merecem não Elas não merecem não Socorro, socorro, ajuda-nos Socorro, socorro, ajuda-nos Eles não merecem, elas não merecem, elas não merecem Associação